Falando agora do Potiguá, após a saída de Márcio Mossoró do clube, o presidente Djalma Júnior comentou sobre as pendências com o ex-gestor. A gente sabe que no futebol que nós estamos, todo mundo bota dinheiro. Uns mais, outros menos, mas coloca. Eu coloquei, Alexandre colocou, segundo coloca, então todos colocam. Uns mais e outros menos. Então, assim, a gente tem que fazer essa equação, ver o tamanho do valor, onde foi pedido, quem emprestou, como foi, para onde foi, e aí está tudo certo. E a gente vai e busca resolver e sanear. Temos ainda valores a receber e, diante disso, a gente vai procurar, de forma mais amistosa possível, fazer isso aí.